Gente, olá gente, beleza? Vamos fazer exercício de cromação, gente. É preciso fazer exercício de cromação. Dedo 1, 2, 3 e 4. Quando você chegar na alma de solo, que a gente for fazer a aplicação das pentatônicas, é preciso que você já tenha uma certa habilidade, desde a primeira unidade, a fazer a cromação. Eu preciso muito que os alunos façam isso, nem que seja 1 minuto, 2 ou 3, mas todo dia, para chegar na terceira unidade, você não ficar com problema de desenvolver o dedo. Por exemplo aqui, 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Vou voltar de novo. Dedo 1, dedo 2, dedo 3, dedo 4. Então vamos usar nessa primeira casa. 1, 2, 3, 4. Certo? 1, 2. Estou falando o dedo, não é nem a casa, gente. É o nome dos dedos. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Muda. 1, 2, 3, 4. Muda de corda. 1, 2, 3, 4. Muda de corda. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 4, 3, 2, 1 4, 3, 2, 1 4, 3, 2, 1 4, 3, 2, 1 4, 3, 2, 1 4, 3, 2, 1 Então a diferença é assim 1, 2 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 Isso aí você está dando nome aos dedos 4, 3, 2, 1 4, 3, 2, 1 4, 3, 2, 1 4, 3, 2, 1 4, 3, 3 3, 2, 1 4, 3, 2, 1 Certo? Até ficar rápido Até desfazendo, ok? Um abração, um bom exercício